Vamos com 9 minutos do primeiro tempo, 0 a 0 e vem Atlético. Matheus Ribeiro cruzou na segunda trave. Saiu o Viçosa, defendeu, olha a sobra, desviou, voltou! Goooooooool! Do Atlético! E é dele! Júnior Viçosa, camisa número 9! Na insistência, cabeceou, foi bem o Diogo Silva. A bola meio que procurou novamente ali o atacante. E dessa vez, o Alagoano mandou lá pro fundo do gol, inaugurando o placar aqui no Serra Dourada. Pra quebrar o jejum, 1 para o Atlético Goianiense, 0 para o Luverdense, Cacau. É, jogada de linha de fundo, praticamente mortal. E agora o Júnior Viçosa capseou como se deve fazer. O Lugo é o único jogador ali no meio campo. Partiu Romário, levantou! Goooooool! O do Atlético! E é de Michel! Camisa número 5! Cabeceando, sem chance ali pro Bruno Silva, a bola no cantinho esquerdo. Usando o seu metro e 75 ali o Michel! Foi esperto, cabeceou, se antecipou. Ampliando o marcador aqui em Goiânia. Michel! Agora, Atlético Goianiense, 2! Luverdense, 0 para o Cacau. O jogador que estava na marcação do Michel, estava com ele, seguro. Mas na hora que o Romário bateu, a bola foi muito rápida, muito veloz. E ele se antecipou.